O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que o julgamento do recurso contra a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro terá início no dia 22 de setembro. O direitista ficou inelegível por oito anos, sem direito de disputar nenhum cargo público até 2026. A ineligibilidade pode chegar até o ano de 2028, a depender da posição final da corte. A expectativa é de que a análise do recurso seja concluída até o fim deste mês. O julgamento ocorre na modalidade virtual, sistema que permite que os ministros coloquem seus votos por meio de um painel eletrônico, sem a necessidade de atuação presencial. A condenação de Bolsonaro pelo TSE ocorreu após uma reunião realizada com embaixadores, em julho do ano passado. Os ministros entenderam que o ex-presidente atacou o sistema eletrônico de votação. Em ação apresenta ao tribunal questionou a legalidade do encontro. O TSE, por sua vez, firmou que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa do ex-presidente sustenta que a reunião aconteceu em 18 de julho de 2022, antes mesmo do período eleitoral, quando Bolsonaro ainda não era oficialmente candidato à reeleição. Com base nisso, a punição deveria ser aplica em multa, e não com uma declaração de ineligibilidade. E aí pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar explorando notícias e curiosidades do Brasil e do mundo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a saber que você está curtindo e querendo mais. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clicando no botão de inscrição você garante acesso a todas as atualizações e conteúdos futuros. Além disso não esqueça de deixar um comentário logo abaixo, compartilhando o que achou desse vídeo e também suas sugestões para temas que você adoraria ver aqui. Até a próxima!